Zero, Botafogo, veja mais uma vez, o cruzamento de Mancuejo, Guerreiro, Cirino saiu da bola, ela ficou com Everton, Everton vencendo o Sidão, Everton bota o Flamengo na frente, de novo, Mancuejo, o Guerreiro dominou, o Cirino saiu da bola e o Everton, seis chances pro Sidão finalizando, Everton sai pra festa, sai pra comemoração, um pro Flamengo, zero pro Botafogo, gol de Everton, Roger Flores. Primeira vez que o Flamengo faz as ultrapassagens, cria a possibilidade de encontrar o espaço na frente, primeiro o Mancuejo ultrapassa com o Pará e novamente o Pará dá a oportunidade do Mancuejo fazer o corte e botar dentro da área.